Música Novas tecnologias e reformas das instituições democráticas. Este foi um dos temas debatidos no encerramento do seminário Crise da Representação e Renovação da Democracia, promovida pelo Gabinete Digital. Na abertura do debate, o secretário-geral de governo, Vinícius Wu, disse que o grande desafio do Estado é o de se inserir as novas tecnologias. Por isso nós estamos aqui debatendo isso, pensando exatamente em aproveitarmos essas oportunidades colocadas pelo advento dessas novas tecnologias para produzir um processo ampliado de participação da cidadania nas decisões públicas. Já o sociólogo da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu, falou que a imprensa não controla mais a notícia. Hoje, a forma e o meio de se divulgar um fato é disputado pelos veículos de comunicação e as redes sociais. Há uma crise de intermediação geral que pega a educação, que pegou a imprensa. Quer dizer, a imprensa não controla mais o que é notícia. As redes disputam com a imprensa. Os partidos já não são os principais e exclusivos móveis de se fazer política. A política está sendo discutida dentro de redes sociais como nunca. É dentro desse quadro que as estruturas de representação precisam ser renovadas, precisam ser revigoradas. Para o professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, não há crise na representação política, nem na democracia brasileira. A democracia é um sistema que você tem que corrigir as falhas e os defeitos à medida que você vai vivendo. Você cria uma instituição para produzir um efeito que é um efeito interessante, legal e mais democrático, reforçar um aspecto da democracia. Grupos de interesses, poderes vão tentar abrir uma janela para poder facilitar a própria vida. Então você tem que ir lá, contornar, fechar aquela janela, abrir uma outra, criar uma outra instituição para poder resolver o problema. É sempre assim na democracia. Essa história de cá, o crise da representação, fica parecendo que houve uma época de ouro, nobre, em que a representação política era perfeita, era maravilhosa. Ela entregava o que prometia. E de lá para cá, houve uma decadência. Neste momento, há maiores controles públicos. Os mecanismos, as instituições da accountability horizontal no interior do Estado são mais fortes do que nunca, os órgãos de controle. Temos um mercado de opinião bastante variado no Brasil sobre isso. Ninguém fica censurando mídia nem nada disso. O cara escreveu um livro dizendo que Lula é minha anta, não aconteceu nada com ele. É ótimo isso. Achei mal criado, mas achei ótimo que alguém pudesse escrever isso no presidente da República. É um bom sinal de saúde democrática. Temos liberdade partidária até o extremo. Temos 30 partidos e 8 na fila. Inclusive, um chamado Piratas, um chamado Rede, outro chamado Novo. Então, não falta liberdade partidária, não falta partido na sorveteria política brasileira. Tem sabores para todos os gostos. Do teatro Bruno Kiefer, em Porto Alegre, Newton Schiller. Obrigado. 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 Obrigado.